Olá pessoal de Impera Física e de Antofantina, eu sou Carol Guilho, nutricionista e educadora física e estou com vocês aqui hoje a convite da Unisuma para ministrar o workshop de nutrição e atividade física. Hoje nós teremos uma palestra às 19h na Unisuma, onde eu vou abordar o tema nutrição, atividade física e saúde e amanhã nós teremos um mini curso de nutrição esportiva, onde nós iremos abordar temas muito interessantes voltados para atividade física, para suplementação, o que é que há de mais novo hoje em termos de suplemento voltado para emagrecimento, para hipertrofia, ganho de massa muscular, para esportes específicos. Então eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa, pessoal, de adquirir conhecimento e de trocar conhecimento com vocês. Por que não? As inscrições podem ser feitas hoje ainda na própria Unisuma. Aguardo todos vocês! Tchau!